E olha só, a polícia tá investigando um caso intrigante. Essa aqui, ó, é a Nicole, 20 anos de idade. O corpo dela foi encontrado enterrado numa área de mata nos fundos do Jardim Santa Fé, na Zona Leste de Londrina. Lembra de uma história que nós mostramos na última semana? A nossa equipe acompanhou de perto a polícia na mata, as buscas por um corpo, inclusive, enche a tela, com o uso de um cão farejador? Pois é. A polícia seguiu com as buscas e encontrou este corpo enterrado. Como ela estava desaparecida há 10 dias, o que se deve descobrir nas próximas horas é se ela foi enterrada, pouco depois de desaparecer ou não. O fato é que o corpo já estava em alto estado de decomposição. E o encontro só foi feito porque o faro do cão conseguiu apontar para a polícia o local que deveria ser cavado e este corpo encontrado. Pistas? A polícia já tem algumas. Nicole tinha ligação com o tráfico de drogas e era acusada de ter cometido um assassinato. Os detalhes agora com o nosso Vinícius Buganza na tela do Cidade. Foi um trabalho intenso. Pelo menos quatro policiais cavando para conseguir desenterrar o corpo. Uma cova funda e de difícil acesso em meio à mata. Chegou uma primeira informação de que uma pessoa havia sido assassinada e enterrada no fundo do Rio de Santa Fé, mas não havia especificação de local. O corpo ainda deve passar por uma perícia para indicar as causas da morte. Segundo a polícia, cal e combustível teriam sido utilizados para avançar a decomposição e tentar evitar que o cadáver fosse localizado. As investigações indicaram que o corpo seria de Nicole Ribeiro dos Santos. Segundo a polícia, a jovem de apenas 20 anos teria envolvimento com o tráfico de drogas e estaria sendo investigada por participação em um homicídio. A denúncia anônima de que uma execução teria acontecido no fundo de vale chegou a cerca de 10 dias, quando os policiais iniciaram os trabalhos. As buscas na mata, que fica próxima ao Jardim Santa Fé, zona leste de Londrina, começaram com o apoio de um cão farejador, para reduzir a área até a localização. A polícia agora trabalha para identificar quem seriam os autores do crime e o motivo do homicídio. Ainda nós não temos a identificação porque, como disse, chegou uma informação apenas que já havia um corpo lá. Quem tiver informações sobre a autoria, que liga o 197 e nos dê informações sobre quem é o autor desse crime. Bom, 197-181-190, tá? Se você tiver alguma informação, ajude a polícia a descobrir quem são os assassinos desta jovem, tá? Tudo indica que foi um acerto de contas. Nos próximos dias, eu tenho certeza que a gente vai ter novidades. Tchau. Tchau.